Finalmente chegou o dia, e a sensação que eu tenho é que minha alma não está no meu corpo. Estou tensíssimo, vejo aquela caixa enorme e já fico apavorado achando que vai ter algum bicho vivo maluco lá que eu nem conheço. Boa noite. Eu acho que as provas da semana passada serviram para vocês entenderem que, além de cozinhar bem, tem toda uma estratégia que precisa ser montada para que vocês garantam tempo de sobrevivência no programa melhor do que ninguém. O Antônio deve saber disso, né? Fico triste por não ter tido um bom dia, mas estou muito grato a todo mundo por terem acreditado em mim e dar mais uma chance aqui na cozinha. Quem sai do processo de eliminação agora? O Antônio sobe com a gente. A gente sabia que o bolo de Antônio não estava à altura do bolo de Bernardo, mas como as pessoas queriam alguém que ficasse fácil de eliminar em algum momento, escolheram o Antônio. E agora é cozinhar em dobro para mostrar que eu mereço continuar aqui no programa. É, inclusive mostrar para todo mundo que você é um competidor forte. Quem sabe da próxima vez ninguém te salve. Então, bem-vindos a mais uma prova. É mais uma etapa para vocês chegarem àquela lista toda de prêmios. A Amazon Brasil vai presentear o grande vencedor com 5 mil reais em compras todo mês durante um ano para ser usado na loja Amazon.com.br. A SumUp está com vocês durante todo o Masterchef e, por isso, vai premiar o vencedor de cada prova individual com mil reais. E ainda vai rechear a conta do melhor cozinheiro da temporada com 300 mil reais. A Claro vai levar o ganhador e um acompanhante para um destino gastronômico inesquecível, para deixá-lo conectado com tudo que ele mais ama. Para deixar a sua cozinha toda equipada, a Britânia vai presentear o grande vencedor com produtos dignos de chefe. A Brastemp vai premiar o grande vencedor com uma cozinha completa da linha Gourmand. Uma experiência, sem dúvida, Brastemp. A Seara convidará o grande vencedor do Masterchef para o time de influenciadores da marca para o desenvolvimento de receitas. A Le Cordon Bleu vai presentear o grande vencedor com um curso das técnicas tradicionais da culinária francesa e, para o segundo colocado, um curso das habilidades e técnicas da patisserie. E mais, o troféu Masterchef Brasil 2021, que carrega muita, muita simbologia e muita história nele. Hoje, quem vai cozinhar é quem não cozinhou na semana passada. Então, quem já cozinhou, mezanino para acompanhar lá de cima, tá bom? Por favor. Boa sorte, gente! Agora que eu já tive nas duas posições, eu vejo que o mezanino é um resort cinco estrelas em Maldivas. Nervoso, André? Pouquinho. Bom ficar mesmo. É um turbilhão ali. Gente, o que vocês acham que tem aqui de desafio hoje? Tu me acha porco? Porco. Uma cobra. Uma cobra? Afinal, nesse programa, tudo pode acontecer. Tcharam! É ela, gente. Carne bovina. Que surpresa! Eu estava esperando algo diferente. É muito importante a gente ter consciência sobre o ingrediente que a gente está cozinhando. Todas as partes do boi podem ser boas e podem virar um prato maravilhoso dependendo de como vocês cozinham. Quem faz um corte de primeira são vocês também. Eu adoro trabalhar com carne, então já me dá uma paz enorme. Um bom cozinheiro tem que saber manusear e fazer uma boa carne. Daqui tem o miolo da alcatra, tem a maminha e tem a picanha. Tem que saber o que é o que. Isso. Vai passando a mão, você sente as divisões nas veias. Tá vendo? Com a mão, ó. E eu vou começar tirando a maminha. A faca tem que estar sempre muito bem afiada. Tá vendo? Ela só vai encostando, ela já vai separando aqui, ó. Eu não tenho tanta afinidade com carne. Ai, meu Deus, que momento desesperador. Isso é a picanha. Que bela a picanha, hein? Que bela, né? Então temos aqui a maminha. Aqui a picanha. E aqui temos o alcatra. Você gosta de bater. Eu gosto. Aqui tem um corte bem de açougueiro chamado aranha do alcatra. É o mais gostoso. O açougueiro guarda para ele. Então eu só tô pensando o que é que a gente vai fazer, né? Aqui a aranha do alcatra e aqui nós temos o miolo. Estão nervosos? Sim, chefe. Estão pensando nos pratos que vocês vão fazer? Sim, chefe. Você veio desde steak tartar até carne de panela. Vocês nem sabem do que que é ainda. Tá? Mas tá pensando do mesmo jeito, chefe. Ó, nessa prova vocês terão que limpar, cuidar muito bem do miolo de alcatra e vão ter que fazer um prato maravilhoso pra nós. A carne tem que ser a estrela do prato. Boa sorte a todos. Sim, chefe. Não sou de comer carne. O que que eu vou fazer agora? Essa coque super popular no Brasil, né? A arcatra permite fazer muita coisa. A gente pode fazer um bife, a gente pode fazer um bœuf mouguignon. Tem tanta coisa pra fazer com a arcatra que vai deixar a sua criatividade maravilhosa pra impressionar a gente. Não consigo pensar em nenhuma receita. Sem dúvidas o maior desafio dessa prova é deixar no ponto perfeito e macia. Vocês vão ter uma hora de prova. 3 minutos de mercado em 3, 2, 1, boa sorte. Eu acho que eu tenho uma receita. Eu entro no mercado e falo, eu não tenho receita. loucura, 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 loucura. Bola um plano de jogo pra abordar no mercado e depois, nos primeiros 10 segundos, o plano já foi pro buraco e eu tô sambando, tentando achar coisas que eu quero achar. manteiga e creme de leite. Primeiro minuto já foi, tá gente? Eu começo pela carne, manteiga, alho e alecrim. Eu falei, pelo menos a carne temperada eu vou ter. Cebola, alho. Isso aqui eu não quero. Não quero. Eu não vou fazer um bife, uma carne do jeito que eu acho que todo mundo vai fazer. Eu falei, eu vou fazer uma carne de panela e vou fazer uma sopa de cebola. Fora da caixinha. Vou garantir a minha maminha pro meu caldo. Aí o que acontece? Só tem algar. Começa a pegar aleatoriamente. Entramos no último minuto. Vocês têm mais 60 segundos no mercado. E aí, Daphne? Muito bem! Daphne, você é chefe junior representando. Tentei ir mais pelo básico. Poucas coisas. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o tempo, meus amigos. Acabou. Já era. 3 minutos. Passa rápido. Eu não consigo pegar tudo que eu planejei. Eu fiquei completamente perdido. 3, 2, 1. Bom jogo! Luiz, já começa a esquentar a água, pai. A batata cozinha junto com a água, né? E aí, o time que eu fiz, Hoje eu vou fazer um filé ao Poivre. Eu estou decidindo ainda se vai virar um Aligou ou vai ser só um purê muito bem feito. Eu estava ansioso, principalmente por estar aqui cozinhando. Também estava com medo. A Master Chef mistura todas as emoções que eu sinto de uma vez só. Você está na primeira prova do Masterchef, você pega uma carne comum para fazer. O que você faz para impressionar aqueles chatos daqueles chefes? Eu vou fazer um hambúrguer. Um hambúrguer? É. Quando você não arrisca o ponto, não arrisca a carne seja dura, não arrisca nada. Fica assim, dar cachorro com um moinhozinho cremoso, frambado com cognac. Uma coisa caseira também. Uma coisa caseirinha, assim. É sempre. Menos é mais, eu iria no estrogonofe muito bem feito. O creme de leite num cozido com alcatra, eu acho que pode ser uma solução boa, porque é uma carne magra, né? Ele, de certa forma, traz uma gordura, uma gordura. Gente, só digo uma coisa, acabou o estoque de creme de leite do meia-carna. Pois é, né? Cara, é um negócio impressionante. Tem pouquíssimas bancadas, olha, sem creme de leite. Começar a cozinhar o meu feijão, porque a ideia é fazer uma salada morna de feijão. Enquanto isso, eu estou preparando o meu plano B, que é o grão de bico. Eu vou trazer um sabor um pouco mais mediterrônico, bastante verduras e tudo mais. Eu quero impressionar o chefe com o sabor. E com a apresentação bem bonita também. Eu decido que eu vou fazer bife acebolado, com uma couve-flor gratinada. Tinha que construir um sabor mais elaborado no molho que acompanhava a carne. Daphne! Oi! Você cresceu, tem uma moça linda. Obrigada, você não mudou muito. Não? Bom, continua igual. Sim. Quantos anos? Cinco? Acho que mais, né? Cinco ou seis anos? Uhum. O que você vai fazer? A batata? Eu selei e vou cozinhar ela agora, na manteiga. Com creme de cogumelo e alho poró. Esse daqui é para decoração. Boa só. Obrigada. O que eu tive a vencer, viu? Obrigada. Tá bom? O cu... Bem mais preocupada, porque ele vai esperar mais de mim. Ô! Já passou 20 minutos. 20 minutos. Sim, chef. Sim, chef. Tchau, tchau, tchau.